O profissional de beleza, Klaus Lamotta, lá do Public Hair, Carlinhos Demac, nos dá uma super dica de colocação de cílios um a um. Você acompanha na matéria. Olá, Malu! Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre cílios fio a fio. Os cílios fio têm alguns segredos. Hoje existe um mito em cima dos cílios que ou ele vai fazer os seus cílios naturais cair, ou ele realmente não dura um mês, vai durar 15 dias. Mito! Existem algumas técnicas, produtos específicos e algumas regrinhas a serem seguidas na aplicação que vai acabar com todos esses mitos. Bom, primeiramente, uma observação muito importante a ser feita é que o pelo que vai ser colocado, fiozinho por fiozinho, ele é posto preso ao pelo natural da pessoa. Ele não tem contato com a pele. É uma cola um pouco mais forte, daí o motivo da duração dela de um mês. E com o passar do tempo, pelinhos vão caindo, tá? Esses pelos postiços vão caindo com no mínimo de duração de um mês. Então você vai sentir que há necessidade de retoque e de manutenção desses cílios fio a fio com mais ou menos 30, 40 dias. Não existe a necessidade do não uso do rímel. Está livre, pode usar. Eu geralmente recomendo o uso de um rímel que não seja a prova d'água, para ser um pouco mais fácil da remoção. Colocação dos cílios fio a fio não dói e não arde. Bom, vamos iniciar então a colocação na nossa modelo Bárbara Lacativa. Colocação dos cílios fio. O que você quiser que eu faça, o que quiser que eu diga, o que quiser querido eu faço, manda ou demanda. Caminha ou fruta, tá aí, melancia até que dá, o que você imaginar ou manda ou demanda. Sensacional! Se você gostou, procure o Cláusula Mota no Public Hair Carlinhos de Marque. 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 Cláusula Mota no Publicair Carlinhos de Marque. Obrigado.